1h30 da manhã, vídeo novo se iniciando, mano, tô zoado, véi. Mistura de rinite com gripe, com zoado. E é o seguinte, mano, 1h30 da manhã, minha horlete tá na academia, véi. Hoje eu fui treinar na tarde, mas tava chovendo muito, mano. E eu acabei deixando ela em frente lá, academia. Eu vou ter que buscar, mano, já é 1h30, não sei se os caras... Porra, 1h30 tá em frente à academia, véi. A moto tá no seguro, é perigoso, obviamente, mas tava chovendo. Mano, eu tô estragado, véi. Acho que vou dar um pulo lá agora. Mas antes disso, fideliza o like, fideliza no comentário, veja o que aconteceu com a moto. Se deu ou não pra pegar, se ela tá inteira, obviamente que ela tá, não recebi nenhuma ligação. Mano, eu tô zoado, véi. Eu tô zoado a rinite, cara. Ai, como eu queria ser normal. Fideliza a fela, sim. Eu luto, desejei para o mundo quando eu aparecer. Ninguém consegue explicar, ninguém consegue entender. Compensando a feiura com o mega shape sinistro. Orgulho é olhar no espelho, pode crer, foi sacrifício. Love story, a balada. Cheguei com minha regata, a balada. Legalizando aos velhos. Será que nós vai levar em quadro, mano? Frio do caralho, tô gripado. Vamos ao toque aí. Chamando atenção, cê é louco. O barulhão dela ligado é foda, mano. Hornet é como? Esperam levar em quadro, né, pá? Até explicar, mano. Foda, pá. Mas vamos que nas duas horas da manhã que a hornet tá quebrada. Eitação aí, cara, velho, deu tudo certo. Uma pena, tá na rinite, gripe, zoadaço. Ainda bem que eu trouxe isso aqui da gringa, mano. Anos, anos. Você que acompanha o caral, eu enfrentei uma quase neve, né? Estados Unidos, eu comprei essa jaqueta. Barato pra caralho, que eu acompanho o canal Fábio das Antigas. E acabei chegando em casa. Mano, tô zoado, velho. Estragadaço, mano. Nossos golzinhos são em salvo. Nossa Dona Amélia e a nossa hornet. Sonho. Nem virei a chave ainda. Acordei agora, tô extremamente gripado. Olha só, a gripe tá me dando até dor de cabeça, massa. Isso se chama Gol Turbo. Tô indo treinar agora, tentar treinar. O ocupador aqui, ó. Pode ser catarro condicionado aqui. E eu vou de golzinha, velho. A hornet estaria no canto agora, eu vou dar ela de lugar. Pra poder sair com o gol, né, mano? Carro Turbo parado é quebrar, mano. Então, vamos treinar hoje de golzinha. Ah, quer dizer que você é cabutinha? O quê? Cabutinha acabou. O que vocês estão comendo? Eu não sei trocar o cabutinho. Linguiça, velho. É. Mas vocês vão assar linguiça, né? Vitá. Hã? Vitá. No olho, viado. O que é o azeite? Azeite. Azeite. Nunca nem viram, né? O quê? Azeite. Matarrão. Deixa eu ver as olas, Ritor. Mostra aí. Vou pôr o golzinho agora. Tá pesado? Não. Olha o golzinho, cara, isso aqui é xodó, mano Juro pra você, mano, não é questão de bem material Ou não, é questão de sonhos Tipo assim, eu vi Toda vez o cara, meu vizinho, lavando o carro Com o gol, eu chego a me emocionar, mano É uma conquista minha, tá ligado? Pode ser um gol velho, a galera vê na rua e fala Esse cara tá quebrado, tá andando de gol velho Mas, mano, não é questão de gol De isso, daquilo, eu dou mais valor no golzinho No que no Z4, Z4, tipo assim Não foi Não sei explicar, mano Nunca sonhei em ter uma Z4, de igual Sonhei em ter um gol, cara, moleque, mano Olha o golzinho, pai, então, tá nas Orbital O que vocês acham? Orbital, a Eurovan, a Eurovan tá aqui já O golzinho eu tentei manter a originalidade, né, mano Dentro do carro Tem até uns furos ali, pá O que vocês acham? Trocar o banco? Não, não vou mexer no banco não, mano O golzinho é relíquia, velho, vai deixar do jeito que tá O golzão tá pelo O mecânico lá, né, de roda, ele falou que não consegue mexer Porque não tem o maquinário, eu não entendi nada Eu não sei se ele tava muito ocupado, né Então eu coloquei aqui no tchan É o mesmo cara que fez a... É isso que eu ia falar, né, pai Você já ia entrar no gol mesmo? Tem que ter licença, pá A carteira sua é E? Puxa lá, vamos ver se você consegue Então, mano, essa academia aqui tem história Vocês que acompanham o canal, né Mas eu sempre falo, repito algumas coisas Porque vem muita pessoa nova aí Se você ver no Analytics aí do YouTube Tamo ganhando aí quase 2 mil, 3 mil inscritos por dia Então é muita gente que não conhece a gente, né Então deixei meu gol pra arrumar Trocar as rodas lá E tô vindo treinar Essa academia foi onde eu comecei A segunda academia que eu treinei na vida Perto de casa Ali é onde eu corto o cabelo, né Garbiaria Matarazzo Bora fazer um treinão Nem sei como treinar, né Cansado, gripado Mas eu não posso deixar de fora não, né Eu deixei meu carro, né Trocando as rodas Fui treinar E eu tô voltando a pé Pra casa, né A troca da roda lá gerou um valor Né E eu vim pra isso Esqueci de trazer o dinheiro Acho que nem tá pronto também Mano, da academia Até minha casa Eu tô em jejum ainda Tipo assim Umas dez pessoas me pararam, né Eu fico até sem graça Me falar que eu tô no corre Aí, pai Tava falando disso aí agora, pai Tamo junto É nóis, cara Mano, tá foda aí Ao vivo o bagulho E aí, pai Olha lá, nem sei o que o cara tá gritando Só de boa É nóis Pô, depois manda O cara tá de busão lá, pai Mano, duas O cara tá no busão ali De lotação Mano, juro pra você Tipo assim Sei lá Não é que eu Menosprezando o canal Das outras pessoas, né Mas nosso canal A galera vem forte Reconhece nós Comenta, turte Zoa E é isso aí, mano O cara tá vindo de busão Perseguindo nós É nóis O cara tá no busão ali, pai E, mano Sei lá, velho Mano, umas 10, 11, 12 12 pessoas, velho E daqui é ali, mano Só reflexão Brisa a todos lados Gripe Tô com meus dados Quatro dentes do siso Também ruim, velho Toda uma mastigação Que eu tô fazendo Tá doendo Acho que vou ter que arrancar dente Eu odeio arrancar dente Botou a fé Tamo aí, ó Diminuiu um pouco, né Os empregados aí, né Deu um corte Mas deu tudo certo Consegui fazer aquela parada Lá do empréstimo E aí, tá produzindo Os caras tá ali em cima Lá, ó Quem desacreditou Quem acha que não é mansão Na quebrada, pai Tá indo De pouquinho em pouquinho Tijolo em tijolo Só eu sei O que eu tô fazendo Pra isso acontecer, velho Só eu Me metendo em dívida Me metendo em Em dor de cabeça Com empresas, né Passando por dificuldade Carro batido, né E eu dando sangue aí Pra fazer acontecer, né Só eu sei, velho E minha mãe sabia também O que a gente fez Pra fazer a nossa casa, né Então você que constrói Você sabe a dificuldade, né, velho É... Gobra gasta demais, cara Muito E essa paulada que tá vindo Os caras aqui Que é empreitada Tá pesado, mano Tem que dar dinheiro não, né, pai Deixa eu ver aqui Pera aí Não, sai Quando mexe no celular Deixa eu ver a planilha aqui Quer mostrar pros caras? Mostra, ó Falei pra galera, né Só eu sei Que eu tô passando Pra erguer essa porra aí, pai Ah, pai Vale a pena, vai Vai valer Um dia você vai falar assim Bateu no peito, ó Ainda bem que ninguém me ajudou Fiz por minha conta Deu sucesso Deu resultado Corola batido Peguei empréstimo Ah, meu É consequência, né Pô, agora você tá vindo toda hora Com o nome da sua empresa, né Toda hora Sempre vim, mano Você não divulga, né Vai que aparece nos vídeos aí Na MDR Segue lá Dá online Vai ter ainda essa segunda parte Coisinha pouca Quanto? Ó, só o material, ó Três, três, sete Pô, some e sai Vai dar uns Quanto? Tá louco Qual a chance, pai? Daí tem esses dias Aí, ó Ainda tem aqui, ó Caçamba Mano, foi só Só brincadeira Coisa séria 15 mil de mão de obra Isso é louco Qual a chance? Tem a escadinha aqui Que já foi feita 21 dias de obra? 21 dias de obra Tem mais quanto tempo aí? Mais uns 20? Ah, agora tem que esperar 28 dias da escola, né É isso aí E o piso lá de cima Já colocou? Não Tá fazendo reboco E amanhã faz contrapiso Essa cozinha Você que ainda não viu Nos vídeos anteriores, né O banheiro já tá rebocado ali? O que que é? É, tá com os pontos Já dá chuveira, escovo Já tem os pontinhos de tomada Pra marcar, da carregação Lá, levantar Na banca Glória Vai dar a volta de moto ali, pai? Na garupa? Na garupa Mas quer uma moto ali Não aguenta não, será? Pô, pai Aguenta as gostosas Ou não vai aguentar você? As moedas Nem um quilo de bunda Não vai aguentar Quantos quilos tá, pai? Tô com 100 É Mas as minas pedam 80 30 quilos a mais Você sabe andar de moto? Sei não, sei não Pô, pai De carro também não? De carro vai dar umas pilotadas aí De bicicleta não, também? A bike não aguenta não, né A bike já não aguenta mesmo Vou botar uma foto ali Vou puxar a moto Pô, vai tá subir, pai? Tá Pô, deixa eu segurar isso aqui Meu pai Vixe, que maravilha Tem uma chance Que isso aí Que isso aí Que isso aí Que isso aí Quer tirar aí, pô? Uma fotinha? Qual roda vocês preferem? Pelo Ó Colocou um Qual roda vocês preferem? A Orbital Ou a Eurovan Pelo Mas a Orbital Tá mais bonita, hein? Troquei as lotes Troquei as lotes Tem que alinhar, né? Vou dar uma lavada O cara deu um cascudinho aqui O único risco que tem é isso aqui, pá Eu vou mandar reformar isso aqui O resto? Qual a chance, pai? Celas, eu comprei pra Z4, né? Um pneuzinho step, né? Coloquei roda de moto Porque vocês acompanham a última vez aí Meu carro bateu Isso aqui dá Funciona, velho? Perfeito Você já bateu o carro e precisou disso? Já Eu vou conseguir você, pai Se um dia de madrugada Eu furar meu pneu e não funcionava Eu vou lembrar de você aí Daqui de pneus aí Pode lembrar É leve, né? Dá pra pôr no porta-malas da Z4, pai Tem limite de velocidade 80 por hora Eu já comprei Porque eu tô andando muito na Z4, né? E como o Corolla se foi Então eu tô andando na Z4 O golzinho também Vou comprar o step Eu tô andando sem step E tem que ser step Que aro 17, velho Que aro 15 não funciona mais Por causa eu troquei os feio Troquei um monte de coisa E é isso aí Guardem as rodas que eu tenho, né? Eu tenho as rodas As orbital Vamos ver alguma outra roda aí futuramente Pra nós colar no Skinnel Skinnel sempre soma com a gente Qual vocês preferem, cara? Deixa aí nos comentários Orbital Ou Eurovan Eurovan é um modelo diferentão O que vocês acham? E deixa aí nos comentários Uma possível roda Pra nós colocar no golzão aí Ó, a área 17 Até bonita, né? Mas não sei se é pro Pra Chevrolet, né? Acho que não, velho Quarto furos Sei não Mas eu gostei dessa Vou ver Pra Chevrolet não Pra Volkswagen É uma linha bonita Então é isso, galera Pode chocar Descansar em segundo treino do dia Tá rolando, hein? Tô finalizando o vídeo Só que desde quando minha mãe Entrou no hospital Eu já era uma pessoa do bem Eu acredito que sou do bem Sou pessoa honesta Mas desde quando minha mãe Entrou no Naquele hospital E eu vi E aprendi Que dinheiro não vale nada Pô, Tuguro Você tem um carro A moto A moto A Hornet Não vale de nada, brother Não vale de nada A vida é feita de Quando você tiver 50 anos Você falar pras pessoas Mano, eu fiz isso Fui isso E aconteceu Fiz coisas boas Não você olhar pra trás E falar Fui mal Pensei em coisas ruins Pensei em Invejeio do outro Não Conquistei Conquistei o meu sonho De ter meu Gold Turbo Conquistei o meu sonho De ter minha Hornet Conquistei o meu sonho De ter meu carro conversível Viajei pra onde eu tinha que viajar Tive minha Lamborghini no Brasil Ajudei muitas e muitas pessoas Fiz mais Amélia Fiz tatuagem Fiz ET Fui eu Essa é a minha meta de vida Chegar com 60, 70 anos E tá realizado Tá feliz Tá concretizado, sabe? Essa é a minha meta de vida, mano Minha mãe adorava flor, velho Adorava flor, mano Eu vou tatuar uma flor pra ela O nome dela vai ser Flor Amélia Acho que tem essa Flor Amélia Por aí, né, Felice? Voltando ao assunto Que eu fico chateado com as pessoas, né? Hoje eu sou uma das pessoas Que mais aparece no canal do IBTV Canal de musculação Que tem o intuito Tudo com essa casa Que começou Pra ajudar as pessoas, né? Trazer pessoas do Brasil E ajudar Na mídia delas E acabar Fazendo futuros atletas Eu vejo que Entre atleta com atleta Não tem muito essa ajuda, né? Cada um por si E muitos julgam Falando Pô, o teu guru não ajuda Tu ajuda o esporte Mas os próprios atletas Não se ajudam Não divulgam os esportes Só divulgam o esporte dele Tipo, só ele E o esporte pra mim Não é só bodybuilding É musculação Eu amo musculação Minha primeira academia Pra você ter ideia Era a academia do Choco Você sabe onde era a academia? Aqui, ó Embaixo Onde é a minha garagem A minha garagem Era a primeira academia Que eu treinei Então essa casa tem muita história Tem muito Amélia Tem muito Amélia E todo mundo que passa Pela EBTV Todo mundo que passa Pela minha vida, mano Sai Não agradece Sai Sai falando mal Sai ainda dizendo Que não teve ajuda Mas sabe o que é, mano? O poder da mídia O poder da... O like tem muito poder Sobre as pessoas Já vi diversas pessoas Mudando por like, mano Diversas pessoas mudando Por dinheiro Diversas pessoas mudando Por fama Eu já trabalhei Com empresas, né? Eu trabalhava E levando iogurte Já vi diversas pessoas, mano Estando em alta Dinheiro rico Sendo mala pra caralho Em um ano Perdeu tudo, mano E hoje tá aí devendo Milhões e milhões Milhões que eu digo mil Dez mil E não consegue pagar Esse valor, velho A internet é isso também, cara Você pode estar Na mídia hoje Tá bem Não valorizar Que a gente ajudou Que o mundo você Não tinha mídia Mas o mundo gira Espero que não gire, velho Porque ninguém merece Perder tudo o que conquistou, né? Só acredito que todo mundo Tem que ter mais Amélia No coração, mano Mais Amélia Agradecer mais Dar bom dia, boa tarde, boa noite Hoje eu saio de casa, mano Dou bom dia até pro gato Boa tarde Tava pensando isso hoje Caralho, tô felizão Bom dia, boa tarde, boa noite No Brasil é tipo assim Eu dou bom dia, boa tarde As pessoas ficam admiradas Pô, por que você me deu Bom dia, boa tarde Eu dei bom dia porque eu tô bem Tô feliz, cara Tô alegre Tô ajudando Tô sendo ajudado Então, galera Mais ou menos aí Um vídeo decepcionado Tô decepcionado Com as pessoas que passam Pela minha vida Ajuda Eu tô Vamos focar nos Trollas Os meninos bons Inclusive ele tem canal deles aí Tá no link da descrição O canal deles Vou instalar Paradinha no coração Do Beto e dos Trollas Se eles me derem mancada Exploda o coração deles Vamos lá e falar com eles lá O Beto tá sabendo dessa história Mas antes disso Fideliza no like, fellas Fideliza no compartilhamento aí Ajuda o canal a crescer Ajuda o canal dos Trollas Também ajuda a produzir Essa sala gamer Essa casa gamer Casa marom O que que eu vou instalar no seu coração? Não sei A bomba? Pra quê? Ah, não falei pra você não? Hum Se vocês me desobedecerem futuramente Eu instalo a bomba Ixi, mano Tá sabendo disso? Ah, agora eu tô Agora tá, né? Então vai pra onde? Escola Que série? É o primeiro Primeiro ano ainda, pai Eu vou instalar a bomba